Urgente, fiel torcedor do Corinthians, o timão avançou para fechar com patrocínio master para o restante dessa temporada e para os próximos anos. Fiel torcedor, dá uma olhadinha quem é a empresa e os valores envolvidos no negócio. Antes disso, deixa o like no vídeo, se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e vamos para a notícia, fiel torcedor. Depois de perder o contrato com a Vaidebet, o Corinthians está próximo de fechar com um novo patrocinador master para a camisa do timão, fiel torcedor. Trata-se também de uma casa de apostas esportivas que já patrocina um time no Brasil e que agora, com o espaço master do Corinthians livre, entrou em contato com o timão para tentar fechar negócio com o Corinthians e se tornar a patrocinadora principal do Corinthians, fiel. A empresa de apostas esportivas Parimete está muito próxima de se tornar a patrocinadora master do Corinthians até 2027, fiel torcedor. De acordo com informações de bastidores, o Corinthians receberia no primeiro ano cerca de R$ 85 milhões, no segundo ano R$ 105 milhões e no terceiro ano R$ 120 milhões. O contrato começaria agora em julho de 2024 e iria até julho de 2027. Corinthians ficou satisfeito com a proposta. Tem outra casa de apostas também tentando ser master do Corinthians, a gente não conseguiu descobrir ainda o nome, mas essa empresa agora vai ter que correr para aumentar sua proposta, senão o Corinthians vai fechar com a Parimete seu contrato de patrocínio master. E aí, fiel torcedor do Corinthians, R$ 85 milhões no primeiro ano, R$ 105 milhões no segundo e R$ 120 milhões no terceiro ano, você acha que é um bom negócio para ser o patrocinador master do Corinthians? valores menores do que a Vaidbet pagava ao Corinthians, porém, de acordo com informações de bastidores, não tem nenhum intermediário no negócio. Ou seja, fiel torcedor, esse dinheiro viria todo para o Corinthians e não como no caso da Vaidbet, que foi parte para Alex Cassundé e sua empresa. E aí, o que você achou, fiel? Bom negócio para o timão? O negócio ainda não está fechado, mas está muito próximo de ser concretizado. Corinthians com Parimete para ser sua patrocinadora master. Comenta sua opinião aqui embaixo, fiel. Tamo junto! Vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais. E aí, o que eu achou? Eu achou para a Avenida! Vai, Beauj autres, já sou pela Avenida! Sim!